Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Bom dia a todos e todas acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, nesse friozinho, novamente. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre os bancários de uma decisão histórica. O Banco Santander foi condenado em 50 milhões de reais por demissões durante a pandemia, por ataques a participantes de planos e perseguição a dirigentes sindicais. A ação foi movida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A decisão é considerada inédita na história da Justiça do Trabalho de São Paulo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Lucimara Malaquias, ela que é diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e coordenadora da Comissão de Empregados do Banco Santander. Olá, Lucimara, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, vamos falar dessa decisão histórica, né, Lucimara? Quantos bancários aí foram demitidos durante a pandemia? Como é que foram esses ataques e a perseguição aos dirigentes sindicais? Conta pra gente. Bom, no início de 2020, o Banco Santander assumiu um compromisso público de que não faria desligamentos durante o período mais crítico da pandemia. E mesmo com esse compromisso assumido, no dia 1 de junho, ele iniciou os desligamentos e esses desligamentos chegou a mais de 3 mil trabalhadores só ao longo do ano de 2020 e, em especial, no período mais crítico da pandemia, quando nós estávamos ali atingindo mais de 100 mil mortos por Covid no país. Além disso, ele fez e permanece fazendo um ataque tanto ao plano de previdência quanto ao plano de saúde dos trabalhadores oriundos do Banco Banespa. E, algo que também é inédito na história dos bancários e, dessa vez, negativa, ele fez o corte, a redução salarial de até 55% de, ao menos, 40 dirigentes cipeiros e trabalhadores com estabilidade previdenciária, isso em todo o país. Então, são ataques muito bem orquestrados, organizados, com o objetivo de atingir a organização dos trabalhadores no país. Exato. E, mesmo essas demissões ocorreram, mesmo o banco tendo obtido um lucro de 13,8 bilhões de reais em 2020, não é isso? Exatamente. Todos os anos nós somos surpreendidos com esse lucro astronômico e, todos os anos, a gente ouve que é o maior da história e nunca... E sempre aumentando, né? Quando o país alcança uma crise social e econômica gigante com mais de 14 milhões de desempregados, o Banco Santander não dá nenhuma contrapartida social e, pelo contrário, ele agrava essa crise quando ele desliga mais de 3 mil pais e mães de família. Enfim, ele não contribui com o país e ainda piora essas condições com esse tipo de postura totalmente antissindical. E é bom a gente frisar que, quando uma empresa, quando um banco é antissindical, ele é antitrabalhador, né? Ele é antipovo, ele é contra a sociedade. Então, eu diria que a sociedade brasileira paga por esse lucro gigantesco, esse lucro onera todo o país, porque, além dos desligamentos, aqueles que ficam, ficam extremamente sobrecarregados, adoecidos, centenas são afastados pelo INSS, ou seja, de muitas maneiras, a sociedade acaba sendo atingida, afetada por esse lucro astronômico e responsável do Santander. E o Santander se recusava a fazer negociação, abrir aí o processo negocial coletivo. Como que foi essa fase, Lucimara? Foi tensa? Eu acho que isso é o mais emblemático da sentença. São 30 páginas de uma sentença extremamente humanista e muito bem fundamentada. E, ao longo de todo esse processo, nós buscamos a negociação coletiva com o Banco Santander e o banco sempre se recusou a dialogar sobre os desligamentos e sobre esses ataques que vêm ocorrendo. Então, o que salta aos olhos é uma parte da sentença específica onde o juiz cita essa intransigência, essa indisponibilidade do Banco Santander em promover o diálogo e a negociação coletiva. Então, acho que esse é o grande ponto de destaque quando o juiz frisa da importância da negociação coletiva para se resolver conflitos trabalhistas. Eu vou até ler um trecho aqui dessa sentença que eu também destaquei aqui como muito importante, você já citou, dessa decisão humanista desse juiz. E vou ler aqui, ele diz o seguinte, um volume tão elevado de despedidas no momento de incertezas e medo em que se fez necessário severo distanciamento para evitar a proliferação do vírus e quando os empregados não poderiam se reunir com o autor, o sindicato, revela, no mínimo, uma indisposição do empregador ao exercício da defesa de direitos das pessoas trabalhadoras através da atuação sindical, ele que é o juiz Jerônimo Azambuja Franco Neto, da 60ª vara do trabalho de São Paulo. Então, existe a esperança aí na justiça também, não é isso? E a justiça do trabalho está dando um exemplo, não é, Lucimara? Enquanto o movimento sindical, nós sempre priorizamos e valorizamos a via negocial. A via jurídica é sempre a nossa última alternativa. Mas, nesse caso, nós esgotamos o diálogo com o Santander sobre essas pautas especificamente e buscar a justiça foi o único caminho que nos restou. Então, essa sentença é inédita, ela é histórica e ela é emblemática, não só para os bancários, mas para toda a classe trabalhadora no país. Porque todas as categorias, mais ou menos, em alguns momentos, sofrem ataques e sofrem práticas antissindicais. Então, acho que essa sentença, ela pode contribuir muito com a luta sindical em todo o país e em todas as categorias. Exato. E ele estava falando aqui também, tem um outro trecho em relação ao valor, né? O valor dado aí em relação à multa. Nossa, como é que pode? 50 milhões de reais. E ele diz o seguinte, acho que vale a pena também a gente citar esse trecho, né, Lucimara? Ele diz o seguinte, se no cálculo indenizatório aplicarmos o módico percentual de 1% sobre o lucro líquido, né, do primeiro semestre de 2020, chegamos ao valor de 50 milhões de reais. Então, o tal valor, quando lido em termos absolutos, parece superestimado. Porém, é necessário ter em consideração o fato de que, num período de crise sanitária e aumento da miséria no Brasil, a instituição bancária teve lucro recorde e o valor de 50 milhões de reais corresponde a menos de 1% desse lucro líquido em apenas um semestre durante o ano de crise sanitária e agravamento das condições sociais brasileiras. Está aí um outro trecho também importante aí dessa sentença, né, Lucimara? Eu acho que é sempre importante nós frisarmos que estamos falando de um banco e um banco no Brasil, né, que pratica taxas, tarifas altíssimas e sobre os seus correntistas e cada vez mais empurra a população para o autoatendimento, para o atendimento digital. Ou seja, você paga altas taxas para você se autoatender. E uma outra coisa que é importante, esse lucro, ele é construído a partir de a usurpação de uma porção de direitos dos trabalhadores. O desrespeito à jornada, a demissão, o adoecimento. Lembrando que os bancários foram convocados, em especial, o Santander fez a convocação de retorno para trabalhar presencialmente durante a pandemia, arriscando sua saúde, sua vida. Muitos, centenas de bancários morreram por conta da Covid-19. Então, assim, esse lucro é construído em cima de uma porção de direitos que são retirados e que são desrespeitados em todo momento. Então, eu quero mais uma vez destacar que o lucro do Santander onera a sociedade brasileira, quando ele deveria dar uma contrapartida social justamente para esse país onde ele tira o maior lucro global, que já supera, nós já respondemos por 30% do resultado global do Grupo Santander. Então, isso não é pouca coisa e nós esperamos que essa sentença faça com que o banco reflita, reveja a sua rota e que ele priorize a negociação coletiva, o diálogo social, valorize as pessoas e coloque os funcionários, os trabalhadores no centro como prioridade e não apenas o lucro a qualquer custo. E é um alerta não só para o Santander, como também para outros bancos, né, Lucimara? Para outros bancos e eu acho que aquilo que eu disse no início, né, para todas as categorias, para todos os empregadores do país. Por isso que ela é inédita e por isso que ela é histórica, porque eu acho que todos os trabalhadores, todo o movimento sindical de todas as categorias, em algum momento sofre ataques, sofre práticas antissindicais. E no caso dos bancos, por serem empresas muito grandes, com contingente de trabalhadores muito alto, eles têm dispositivos internacionais que eles são obrigados a seguir e que prezam pela negociação coletiva. Então, quando o Santander não se dispõe a dialogar, não se dispõe a resolver os problemas em mesa de negociação, ele está descumprindo legislação e está descumprindo convenções internacionais que o obrigam a fazer o diálogo social. Então, isso não é uma opção, deveria ser um dever, uma responsabilidade e é nessa linha que nós vamos atuar, para que ele volte a fazer a negociação coletiva de forma séria e responsável. Muito bem. Agora, o Santander pode recorrer dessa decisão, né, Lucimara? Qual é a sua expectativa daqui para frente agora? Claro, é uma decisão de primeira instância, então ainda cabem muitos recursos, tem outras ainda duas instâncias que ele pode recorrer, mas independente do resultado desses recursos, em que pese estarmos esperançosos, eu acho que a sentença em si, ela não deixa de ter o seu valor, de ter a sua importância, justamente no momento em que as relações, o diálogo com o banco estão tão difíceis. Então, eu não acredito que o banco consiga reverter essa decisão, porque ela está muito bem fundamentada, mas mesmo que isso ocorra, eu acho que ela já indica aí que o banco precisa mudar os seus caminhos. Muito bem. Lucimara, a gente agradece aqui a sua participação, parabéns por toda a sua atuação, um forte abraço, viu? Muito obrigada, bom dia para todos. Bom dia. Falamos aqui com a Lucimara Malakias, ela que é diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e coordenadora da Comissão de Empregados do Banco Santander. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.